Hoje eu vou ensinar aqui a fazer uma banquetinha bem simples, só que muito charmosa. Ela vai acompanhar essa estética de mercearia, de mercado. Sabe aqueles banquinhos improvisados que você vê em obra, que você vê na rua? Então, eu vou fazer um banquinho com um aspecto bem rústico, usando alguns cortes de madeira. São algumas ripas bem pequenas e essas pernas de três aqui, olha, que são essas peças de madeira que têm todas as laterais da mesma medida. Como eu vou querer algumas partes na madeira natural e pintar outras partes, eu vou começar pela pintura. Enquanto a tinta seca, eu faço a montagem das outras placas. E os materiais são esses aqui, olha. Quatro pernas de três, uma placa de madeira nesse formato aqui, olha, quadrado, e quatro placas, olha, essas aqui são iguais e medem 31 centímetros por 8 centímetros. E essas aqui, que também são iguais, medem 35 centímetros, também por 8 centímetros. Eu vou começar pintando as quatro pernas de três e vou separar essas placas aqui que vão ficar na madeira natural. Essa parte aqui não tem mistério. Rolinho de espuma e vou aplicar sobre a madeira. Uma boa dica é você começar a guardar as suas caixas de papelão, porque elas são ótimas para proteger a sua bancada. As peças que eu pintei já estão secas e eu vou começar a montagem. O charme desse banquinho é justamente a simplicidade do modelo dele. A gente vai fazer duas estruturas, olha, iguais a essa aqui, de caixa, e a gente vai colocar uma estrutura dessa perto da base e a outra estrutura perto do tampo. Para prender, eu vou usar cola. Sabe aquelas colas superfortes que colam o dedo até? Essa mesma. As duas estruturas já estão coladas e agora eu vou começar a prender os pés. Vou separar uma dessas aqui do lado e vou começar montando a banqueta de cabeça para baixo. para prender, parafuso e a parafusadeira. Montei aqui o tampo do banquinho e essa estrutura vai mais para a base, para dar mais firmeza, para ele não ficar bambu. Agora eu vou medir para deixar todas as alturas iguais. Estrutura montada, bem firme. Agora o último passo é colocar o assento do banco. Vou colocar essa placa de pinos encaixada aqui. E para colocar aqui o assento, olha, eu também vou só colar. Afinal, como a força aqui é de cima para baixo, ele não vai ficar instável e também a gente não vai deixar nenhuma marquinha de parafuso aqui na parte de cima. Enquanto a cola pega, já vou aqui arrumando a minha bancada. Isa, me ajuda, por favor, a levar a mesa? Para a gente colocar o banquinho no chão? O legal desse modelo de banquinho é que ele fica bem estável. Comenta aí o que você achou desse Faça Você Mesmo? Curta e ative o sininho para receber outros conteúdos maravilhosos de decoração do Casa GNT.